Oi gente, tudo bem? Esse é um vídeo de mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rod e a gente vai reagir em M.H. Rap Ultimate Gojito Música aí do Gojito, do Dragon Ball, obviamente, tá bom? Caso vocês de novo por aqui não se inscrevam no canal, se inscrevam aí, deixem seu like também, que me ajuda bastante Esse vídeo aqui sendo gravado numa live, caso você tenha interesse de aparecer lá, conversar com o chat, ver esses vídeos antes, tem esse link pro canal Se inscreve lá, tem um link aí na descrição, tá bom? E todos os vídeos que eu gravo em live, que não são de música aqui, que também vão pro meu canal secundário e meu canal de cortes Tem na descriçãozinha aqui embaixo um link pra você ir lá e se inscrever nele, ok? E caso queremos qualquer rede social, também tem todos os links aí, é isso, vamos assistir o vídeo Render 3Dzão e cheio de render 3D Teve aquela música do M.H. também toda em 3D, tem um render todo em 3D no clipe que eu gravei, foi na época Foi daquelas músicas que saíram, que ficaram tudo mutado e eu não, acabou que eu não lancei essa música Na época ficou tudo mutado, eu não reajo de novo, coisa que eu já regi que não faz sentido Então infelizmente não... Eu vi o clipe era bonitão, todo 3D, Naruto, eu acho que tinha Dragon Ball, também eram vários personagens, se não me engano Era alguma coisa milionária, eu não lembro, de qualquer modo Mesmo estilo aqui nessa aqui, pelo jeito Ai, meu Deus, ah Em Magazine novamente, vou do flowzinho diferente Pra atacar minha trampa, aqui nós descarrega o pente O multiverso Godi tá de lá, se encontrou com o Vedito de cá E pra vencer qualquer ameaça, eles decidiram então se juntar Só imagina o poder que vai dar, qualquer ruim no universo é assim impressionar Usa High Ramp, é hype, suprenso, é fucking game, bro, não dá pra negar Bum, 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 bum! Olha o drip do homem Bravo demais Só acho ridículo a roupa da Supreme de modo geral Mas brabo O flow, o flow, o flow Vou até te dar uma chan Numa mão um final flash e na outra junk down Só não morra Meu ataque é tipo gun Se eu te acerto a queima roupa tu vai conhecer o satã Big 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 Bang, Kamehamei Kaioken Eu aumento tudo isso e multiplico vezes cem Big 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 Bang, Kamehamei Kaioken Se eu disparo tudo isso eu aniquilo sua gang Big Kamehamei Ha, o flow quer te atravessar Não existe divindade que consiga me parar Se os debils se juntar, eu tô pronto pra feitar É só ficar na minha frente que eu vou logo disparar um Big 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 Bang, Kamehamei Kaioken Eu aumento tudo isso e multiplico vezes cem Big 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 Bang, Kamehamei Kaioken Se eu disparo tudo isso eu aniquilo sua gang Como tivesse o Godita de lá Caralho, muita luz, muita coisa, nossa eu fiquei meio tonto Caralho, meu irmão, eu não tenho histórico de Epilepsida Tudo bem, eu só fiquei tonto que era muita coisa mesmo Eu tava tipo, uou Muito boa música, muito bom clipe, bem editado assim né Rolou cura toda colorida pra lá e pra cá Muito bom beat lá de fundo Muito bom, bonito Se encontrou com o vedito de cá E pra vencer qualquer ameaça Eles decidiram então se juntar Só imagina o poder que vai dar Qual que é ruim no universo e assim pressionar Usa high ramper, hype subrenso É fucking game bro, não dá pra negar Bu 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 Isso que eu sinto falta no Dragon Ball Eu não vi o Super né Como eu falei até hoje, eu nunca vi o Super Mas eu não sei como é que é Como é que tá com relação a essas esferas de dragão Porque isso é o Dragon Ball né Você atrás das esferas Pra fazer um pedido pro Shenlong Pra mandar contra Quem continua gostando, continua gostando né Eu que dropei a parada mesmo Talvez seja só velho e chato Acontece bastante Muita coisa Com o Kakarotu do Zê Como o Príncipe do Heroes Eu sou o Goku do Super Ultimeiro Dojigou Que chegou e marolou Não tem outro, não brilhou Por onde passou Ultimeiro Dojigou Fez a fusão e decorou Ah, colocou no bolso Negotário Sem esforça Pô, tinha que ter deixado A logo aparecer aqui né Bonita Mais uma música muito boa Como eu falei Esse beat muito legalzinho De fundo nesse Pam 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 Eu não sei Alguém vai chegar no comentário E falar assim Não, mas Dragon Ball O Super Ele é pra falar isso mesmo né O torneio É pra conseguir o asferas do dragão Eu não sei Realmente eu não sei Eu só não Eu lembro que eu comecei a assistir o Super E aí A animação era uma merda Eu desisti Eu dropei aquela porra foda Talvez tenha ficado bom Talvez tenha ficado pior Eu não tenho a menor ideia O gosto é uma coisa muito pessoal né Cada um tem o seu Interessante isso na vida As pessoas às vezes não aceitam Que as pessoas tem gosto diferente Sendo que o legal da vida é isso De qualquer modo Uma música muito boa Um beat muito bom É flow Incrível do Mega Rap ali Teve uma parte daquele flow Num flow mais rápido ali Muito bonito também Um pouco diferente Zadlibzinho de modo geral Legais pela música E também vários efeitos Do próprio anime né De poderes De outras coisas Ajudando no beat Em algumas partes Inclusive né Dando um quebradinho bonitinho Pra fazer o beat junto da música Tá bom Como eu falei Um clipe muito bonito Todo renderizado aqui em 3D Usou mais demais ali Dos jogos de luta ali Umas imagens Um gênero de 3D Imagino de outras Que o rapaz Alguém tenha feito Ou uma inteligência artificial Não sei Mais uma música incrível do MH Tá bom E é isso Caso você seja novo por aqui Não seja inscrito no canal Se inscreva aí Tá bom Deixe seu like também Que me ajuda bastante Como eu falei lá Inscreve no meu canal secundário Que é pra onde vão os vídeos Que não são de música geek Tá bom Tá aí na descrição O link Caso você queira dar um link Pra eu rejear alguma música Aqui no canal Tem um link aqui embaixo Que é do tipo Aí você vai lá É por Pix A partir de 10 reais Pra eu rejear uma música Tá bom Demora pelo menos Uma semaninha Pra música sair Tenha isso em mente Que é pelo menos Uma semana Às vezes sai antes Mas pelo menos Uma semana Ela pode Provavelmente vai sair Até 7 dias Ou depois Tá bom Caso queira virar membro Aqui no canal Também tem um botãozinho Aqui embaixo Vira membro A partir de 5 reais Você pode virar membro Do canal E você tem acesso Antecipado aos vídeos Aqui no canal Às vezes eu libero aí 3, 4 dias de vídeo direto Você vai lá no canal Você vai na página principal Você vai lá embaixo Tem tipo Vídeos pra membro Tem lá tipo 5, 6, 7, 8 vídeos Liberado já pra 2, 3 dias E só vai Você vai poder ver Quando for liberado Pra todo mundo Caso você queira ver antes Caso queira virar membro E já me ajuda também A partir de 5 reais Me ajuda muito Não é 5 reais por semana Não é 5 reais por dia Tá bom 5 reais por mês Ajuda bastante E você tem acesso Antecipado aos vídeos Tá bom Tem outros valores lá Caso você tem interesse Em algum outro Dá uma olhadinha aí embaixo Dá uma lidazinha E aparece nas lives Eu tenho gravado Todos esses vídeos em live Tá bom Tem um linkzinho das lives Aqui embaixo Aparece pra lá Dar um donate ao vivo Conversa comigo ao vivo Você vai ser muito bem-vindo Larga um prime lá pra mim Caso você tenha Também vai me ajudar bastante Caso queremos Qualquer rede social Minha também tem Todos os links aí embaixo Pra ficar por dia Em tudo que eu faço As coisas que estão postando Quando dá algum problema também Principalmente no Instagram Tá bom É isso gente Obrigado Até o próximo vídeo Valeu Tchau